Música Salve, salve galera Aqui quem fala é o Veltinho Eu sei que muitos escovinhas gostam de ouvir o meu programa no metrô Particularmente eu faço o máximo para evitar pôr os pés nesses túneis mortais cheios de fezes Mas o Jared me falou que uma grande falha parou todos os três no Harley Eu tenho prazer de informar que o funcionamento já voltou ao normal Mas não deve ser surpresa saber que o novo Spider-Man foi visto mexendo em equipamentos do departamento de trânsito durante a falha Eu já estou ouvindo os fanáticos choramingando ao telefone Mas Jonah, evidentemente o Spider-Man solucionou o problema Blá, 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 blá Vamos parar aí e analisar Um cara que pode se balançar pelos céus e ignorar todo o trânsito de Manhattan Chegaria sequer a pensar no que se passa no metrô Se seguirem as pistas vão chegar ao destino inevitável A esquina da rua Spider-Man com a avenida Ameaça Bom, como a gente tinha sido interrompido Salve, salve galera Aqui quem fala é o Veltinho e voltamos com a nossa gameplay de Spider-Man Miles Morales Não estamos aqui onde paramos Estamos próximo Se você é novo aqui no canal, estiver gostando do vídeo Puder deixar um like, vai estar nos ajudando bastante Sem mais enrolação Partiu E como vocês podem ver Eu estou com um traje novo Fiz umas missões secundárias e peguei ele Vamos lá Vamos resolver o crime aqui Graficar arma assim é um amigo Se livrem dele Ganhou o prêmio Peroba Eu te olho em você É o Grafim Vai devagar A gente pode conversar Vamos lá Eu acho que alguém Acho que alguém está bugadinho aqui Só não façam mais isso, tá? Vamos lá Vamos lá Para a nossa missão E aí galera Vocês estão gostando do jogo? Oh molenga Em cima A escada de incêndio está mais frágil que antes Cuidado na subida Então É por isso que você queria me encontrar aqui Você demorou tanto que eu quase fui embora Me ajuda aqui Me ajuda aqui Tá presa A cápsula do tempo está meio acabada Você lembra da combinação? Sim É Cara É Estou me zoando Vocês têm que lembrar o código Eu não vou estar aqui para sempre A gente vai lembrar A gente vai lembrar A gente vai lembrar Aham Sim Ótimo Então é O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo Só eu e o Maio sabemos Boa É isso mesmo Se é segredo Está protegido Ô Rick Você não vai aceitar o emprego na Roxxon não? Por quê? Está querendo ele para você? Talvez Dependendo da proposta Certo Está querendo competir Bom A oferta deles é boa Querem que eu Lidere a equipe de Energia Limpa E vocês me conhecem Energia Limpa vai salvar o mundo Eu amo meu fã clube nerd Aham Falando neles É Roxxon Eu já volto Você lembra qual é o código, né? A sequência de Fibonacci Legal Nosso prêmio É, nosso conversor de energia Era bem top mesmo Verdade Acha que ainda está exposto No centro de ciências? Tomara que sim Nossa Nossa Olha, gente Dois bobões Mas o Rick estava ótimo Como sempre É Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou o que? Não Não brigamos Fin? Esquece Por que foi que a gente se afastou? Droga, estou atrasada Tenho que ir Aí Eu acho que tem coisa que a gente não está contando um para o outro Ó, na próxima vez Sem segredos Ok? Tá Hum, talvez Se for pontual A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não O que será que ela está escondendo, hein? A formatura do fundamental foi alegre e triste A Finn foi para Midtown High e ou para Brooklyn Visions A gente disse que não ia perder o contato, mas Cara, o ensino médio é outro mundo Cara, que bom ver a Finn Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu Mas Depois Eu tenho que ir para o comício da minha mãe Hora de usar meu passe ilimitado Vamos lá O que será que a Finn está escondendo, hein? E aí, gostaram desse traje novo? Ah Domingo tem live, hein, galera Domingo tem a continuação do God Telefone, confere Cartão do metrô, confere Pegou a chave de casa? Aham, peguei Anda Vamos atrasar Mano, eu vou encher o seu traje de neve Você ainda está usando ele? Estou, por precaução Vai dar tudo certo Ih, vamos controlar o Miles Bonequinho de neve Essa é a minha parte favorita de morar no rádio Feiras de rua temporárias A melhor comida da cidade Busca bolo É, bem legal Tá muito legal De nada Desculpa Eu devia aprender linguagem de sinais Já praticamente domino o espanhol Ah, é? Desde quando? Amor Glória Oi Oi, Miles Ah, essa é a minha namorada, a Steph Ela acabou de virar voluntária do festa Prazer em te conhecer Com certeza a gente vai se trombar no abrigo Ah, falando nisso Você só vai ter turnos depois das férias Sim, a gente abrir até lá Como assim? Ah, não se preocupa Aproveita o discurso da sua mãe Eu te ligo depois das férias Ele é um amor Você quer ir Então vamos comer um hot dog antes de ver a Rio? Tio Aaron Eu não esperava te ver aqui Eu vou embora antes que a sua mãe me veja Quem é ele? Meu amigo, Genk Ele tá me ajudando com o meu Projeto Aranha Aham Toma conta do meu sobrinho Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita Eu tô bem aqui Curte o discurso da sua mãe, garoto Vambora, vambora, vambora Ele descobriu Eu te explico tudo em casa Boa sorte, senhora Morales Obrigada, Tim Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante Pode crer Isso, cortou a música Muito bom Vocês lembraram do que perdemos Quando a Roxxon demoliu esse quarteirão Ei, você tá bem? Vamos relembrar Tô É que é a última vez Ali era a sorveteria do palco Que eu vi em um desses, meu pai Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York E a creche em um níper Vai ficar tudo bem Tanto de nós crescemos Sua mãe tem gente cuidando dela Na igreja de Santa Terrence Cujo corelo Enchia todo o quarteirão Agora você é o Spider Agora mesmo A Roxxon tá transportando o Nufor O combustível experimental pela cidade Mas eles não falam sobre os riscos Essa mensagem é pra Roxxon O chefe de vocês O Silent Crater é um assassino O Plaza representa tudo o que ele fez Eu não vou deixar que seja aberto O Underproud vai lhe pedir Temos um problema aqui Versual, fiquem calmos Não pode fugir As armas Ajuda eles Eu ajudo sua mãe Vamos Para trás Esse é Tô aqui Vamos lá Vamos lá Tchimbi, mas não tá fazendo a Roxxon Isso não é melhor mesmo você Spider Não pode não mais Não pode não mais O que é isso? Aqui! Pega-se! Ele é forte demais, e eu vamos vencer! Se não dá conta, não vai bater! Ele pode! Ele não pode vencer, todo mundo! Eu parei vocês no metrô, vou parar de novo Agora eu te perdi Miles, a gente chegou em casa A Nadia vai levar sua mãe para o hospital Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu Não se preocupe, estamos cuidando dela E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido Achei que viria um uniforme, mas não tem nada aqui Eu tenho que descobrir o próximo passo de Tinkins Ok, eu estou acessando o seu sistema Eu te ajudo como é Com ideia E Genki, valeu por ajudar a minha mãe Disponha, mano Vamos Vou deter vocês e suas arminhas brilhantes Vamos te matar Não vou perder para vocês Eu vou ter quebrar a sua mãe Eu vou ter quebrar a sua mãe Foi todo mundo já O que foi isso? Miles, graças a Deus Cadê você? Eu estou em casa Mas eu posso ir para o hospital Não Não Fique onde é seguro Mas você se machucou E se acontece alguma coisa quando eu não estou Filho Não é como na prefeitura Estamos bem Fique onde for seguro Entendeu? Quando eu voltar Deixe você assinar Meu exe Tá bom, mãe Te vejo em casa Tinha Vamos Que o negócio está trecho Tio Aron Você está bem? Eu estou Tentei falar com você e sua mãe Onde você está agora? Eu estou indo para a ponte Brakewakes Teve uma explosão lá Tá bom Mas se a Roxxon aparecer Sai daí Ouviu? Ela vai jogar a culpa para cima de alguém E não vai ser só em Tinkiner Beleza Vou tomar cuidado Pelo visto o Plaza foi só um aquecimento Ou uma distração Não vamos Atirar um no outro, tá? Estamos atrás do uniforme Ignorem todo o resto As garras do Dr. Octopus pareciam Os braços, aliás, né? Se livrem dele E peguem o quanto Conseguirem carregar O que você está fazendo? Eita Está ficando instável Abaixa! Distraia ele Ele explodiu Ele explodiu o caminhão todo Miles Eu vi a explosão Você está bem? Eu estou bem Mas você viu Pati em Tinkiner Porquim Eu vi ela hoje Eu tivesse imitado Todos os portos A culpa não é sua, cara Eu fiquei tão feliz De ver ela Que não prestei atenção Eu tenho que prestar atenção A ponta está caindo Eu tenho que impedir isso A espelda é o cacauro Eu tenho que impedir isso Eu tenho que impedir isso Eu tenho que impedir isso Para ajudar aquela gente Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, chefe. Qual é o plano? A família da Finn tem uma oficina em Midtown. Ela fazia todo o trabalho de lá. Se eu tiver sorte, ela ainda faz. Não seria mais fácil ficar pra ela e conversar? Não sei, cara. Vendo ela na ponte, eu não reconheci aquela pessoa. Eu tenho que descobrir por que ela tá fazendo isso. Tá legal. Faz o que você achar melhor. Vai me avisando. Vamos pegar esses bofó aqui primeiro. Eu acho que o Underground está escondendo alguma coisa aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Calma, Genki. Com certeza vai ser útil. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 A loja tá lacrada. Triste ver ela assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar atenção. Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido demissão. Eu e a Finn ficamos um verão inteiro ajudando o Rick a consertar guitarras velhas. Ele consertava de tudo. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite para trabalhar na loja de dia. Nossa, ninguém parava o cara. Será que aconteceu, hein? Uma ideia da Roxon de Ela e Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. A equipe toda que criou o uniforme ficou doente. E peraí... O Rick era o líder? Algum tipo de remédio. GCSF. Para tratar a redução de medula óssea. De quem era? Eu não lembro de ter tijolos aqui. Ah, tá. Isso é uma sala secreta. A Finn deve ter criado todo o equipamento do underground. Nós dois usando máscara. Que doido. É só que você faz pelo bem. Ela tá... Machucando um monte de gente. Espera aí. O Rick não vai pra lugar nenhum sem isso. Como isso veio parar aqui? Da hora os detalhes dos trajes dele. Arquivo de vídeo. De seis meses atrás. Fazendo upload de teste... Minha equipe tá doente. Mas o Krieger... Ainda não admite que é o uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Highland hoje. Antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles tão pulando etapas. Ignorando relatórios. Não posso deixar perverterem meu trabalho assim, Finn. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo. E aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o uniforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta pra salvar Nova York? Pronta. Tem mais um vídeo. Oi. Droga. Não enviou. O celular deve ter quebrado. Será que o Rick morreu? Não vou deixar essa noite sem ir em vão. Eu prometo, Rick. Eles estavam tentando acabar com o projeto no form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear... Tá. Anda, anda. Invisível. Invisível. Vamo. Ele tá vivo! Tá derrubando? Ele faz isso? Sumi do nada. Deixou os caras surtados. Não dá pra pegar eles de surpresa. Estão muito alertas. Vão dentro de fora! Vão dentro de fora! Eu devo ter disparado um alarme silencioso. Aposto que não esperava. E aí, luta! Preciso de ajuda aqui! Você não me assusta, Spiderman! Bora, vamo nessa! Você não enfrenta todos nós! Não vou ficar com pena de você, Spiderman! Mas quem disse que eu quero pena, hein, seu trouxa? Quem que você tá aí? Aparece! O que foi isso? Sabia que eu ia conseguir! Acabar com os Sniper deles! Não estamos sozinhos! Não faz a gente te machucar, Spiderman! O reforço chegou! Bota pressão! Mais amigos pro rolê! Aparece e vem lutar! Atenção! Tá quietinho hoje, José? Ainda tá aí? Não sempre é suave assim. Vão até lá ver ele, vai! Certo, tô indo! Viram ele? Viu? Viu? Não! Viu? Não, não! Só ainda fica ali! Viu? Não, não! Alguma coisa. Eu não posso. Aí! Eu vou te dar tempo com você, Spider. Alguém aí? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ok, de volta pro computador. Vou ligar pro Blank e deixar ele ir por dentro. Oi, achou alguma coisa na oficina da FIM? Achei. Eu sei porque ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. Nossa... O Rick trabalhava na Rockson. Ele era o cientista chefe do Nuform. Nossa. E parece que o Nuform tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. A FIM e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A FIM gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Tô indo pegar. Escuta, eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom. FIM gravando. Vá prazer tchau. A FIM gravar... Escuta! É um Spider-Ship! Spider-Man! Eu vou com Spider-Man! Chega daqui! Você pensa que quer ser herói? Eu acho que agora vocês não saem mais da faixa. Caramba! É... deixa eu ver aqui... Galera! Espera aí! Oi pessoal! Vamos falar mais sério hoje. Se você foi ferido no ataque do Underground no Rockson Plaza, física ou emocionalmente, por favor, procure ajuda. Tem uma lista de opções no meu blog. Mudando de assunto, eu tô organizando um dossiê sobre o Underground e preciso da ajuda de vocês. Se tiverem alguma informação, mandem pra gente expor um grupo que precisa ser detido. Até a próxima! Se cuidem. E lembrem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Tchau. Vamos resolver esse crime aqui. Abre aí! Bombado sem teto! Que golpe baixo até pra vocês, seus otários! Não fore, Spider-Man! Você não tem nada a ver com isso aqui! Cuidado! Ele tem reforço! Depois de google de sa зарreira corregulação, Isso aqui também dá pra vocês! Tchau. Tudo bem! organization, isso Frage! Isso aqui é! É isso aí, Brasil! Não tem, não過來 ainda por jogar! Tchau! Então arrumada! Cára é isso aí! Amém! Tem! Pr п estre! São Loucas! Effectas três! E não pode, Spider-Man! É de perto! É de cima dos outros, bem-vindo de Spider-Man, boy! Nem a pau, eu te deixo entrar! Quem liga por inseto, peguem tudo! Vamos proteger os inocentes! Fiquem atentos! Não sabemos como o novo Spider-Man é! Eles já eram! Pode sair! Eu tô bem! Pode ir fazer suas coisas de herói! Valeu! Os agentes qualificados... Certo! Galera, pra quem acompanhou o vídeo até aqui, se puder deixar um like no vídeo, vai estar nos ajudando bastante! E se ainda não for inscrito, puder se inscrever, também vai estar nos ajudando bastante! Sem mais enrolação, vou encerrando o vídeo por aqui! A gente continua no próximo episódio, beleza? Muito obrigado a todos pela presença! Valeu, falou, até mais, eu fui!